O ENFN apresenta Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Olá, bom dia. Eu sou Paulino Júnior. Na técnica comigo, Ademir Francisco de Souza. Jogos virtuais, benefícios e perigos é o tema para debate nesta edição do programa. Para isso, nós temos o prazer de receber Amália Regina Donegá, professora na área do Direito aqui da UEM e coordenadora do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, o NEDIGI. Tiago Franklin Rodrigues Lucena, professor na área de Tecnologia do Unicesumar e Raimundo de Lima, professor na área de Fundamentos da Educação aqui da Universidade. Amália Regina Donegá é mestre em Direito Penal pela Universidade Estadual de Maringá, professora assistente aqui da UEM e coordenadora, então, do Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude, o NEDIGI. Também é advogada do Poder Executivo do Estado do Paraná e tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Penal, Criminologia e Direitos da Criança e do Adolescente. Tiago Franklin Rodrigues Lucena é doutor em Artes pela Universidade de Brasília, trabalha com os temas Cyber e Bioarte, Cyber Cultura, Computação Ubícola, Cultura, Pervasiva, Internet das Coisas, Cinema e Nativo, Saúde Ubícola e Promoção da Saúde e Arte Socialmente Engajada. É professor da Unicesumar para os cursos de Artes Visuais, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Sistemas para a Internet e também professor no Programa de Pós-Graduação e Promoção da Saúde da Unicesumar. É pesquisador do ISET, Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação e vice-diretor do LARTE, Laboratório de Pesquisa em Arte e Tecnociência da Universidade de Brasília, Campus Gama. Raimundo de Lima é mestre em Psicologia Social pela Universidade Gama Filho, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Fundamentos da Educação aqui da UEM e atualmente coordenador da UNAT, a Universidade da Terceira Idade aqui da UEM. Professor Amália, obrigado por aceitar o nosso convite para esse debate. Bom dia. Bom dia, o prazer é sempre nosso. Tenho certeza que teremos a oportunidade de aprender muito nesta conversa. Tiago, professor Tiago, também obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. De pronto, assim, né, a gente mandou, ele já respondeu, olha, estarei lá e tal. Bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, o prazer é meu, acho que vai ser uma ótima oportunidade para conversar com essas pessoas aqui. Professor Raimundo, obrigado mais uma vez, né, nós já estivemos aqui juntos em alguns programas, né, e mais uma vez temos o prazer de recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, vamos lá. Pois bem, não há dúvidas de que o avanço tecnológico traz vantagens a todo o sistema produtivo, mas os reflexos no meio social não têm necessariamente a mesma intensidade para todas as camadas sociais. Os benefícios ou malefícios de qualquer invenção humana não se encontram exatamente no objeto ou processo em si, e sim no uso que se faz deles, né. Uma nova faca muito boa para atividades culinárias pode ser também uma boa ferramenta para ferir ou até matar. O mesmo princípio pode ser aplicado no meio digital e, mais especificamente, no mundo virtual. Os jogos virtuais em si mesmos tanto podem afetar positivamente o desenvolvimento de atividades cerebrais, quanto influir negativamente na personalidade, por exemplo, tornando a pessoa mais agressiva. Em um cenário ainda pior, por meio de redes sociais, Pessoas malévolas podem induzir a outros ao sofrimento psíquico e físico, como é o caso do jogo Baleia Azul, pelo qual se consegue levar alguém até mesmo ao suicídio. E para debater sobre jogos virtuais, benefícios e perigos, nós recebemos, então, a professora Amália Regina Donegá, o professor Tiago Franklin Rodrigues Lucena e o professor Raimundo de Lima. E nós vamos começar, então, esse debate para que os nossos convidados falem sobre os benefícios e perigos dos jogos virtuais. E nós começamos, então, com o professor Tiago. Bom dia. Acho que vou iniciar mais considerando o que a gente pode considerar como jogos virtuais. Eu acho importante definir. Acho que o homem, desde quando é homem, um filósofo chamado Ruiz Inga, ele coloca num livro chamado Homo Ludens, essa ideia do jogar, bem própria do humano, o jogar. A gente, quando vai lançar alguma coisa na lixeira, a gente meio que já começa ali a fazer uma competição com a gente mesmo. Mas quando a gente está falando de jogos virtuais aqui, acho que é importante falar que a gente está falando de jogos, ou essa dinâmica de jogos mediada pela informática e pelo computador. E aí, seja online ou offline. Mesmo os consoles que a molecada tem em casa, os Nintendos, os Wiis, os Mega Drives do nosso tempo, eles são artefatos tecnológicos. Então, jogos virtuais são esses jogos que, de certa forma, estão mediados pela informática e pelo computador. Quando a gente fala de jogos virtuais, eles são consideravelmente recentes também. Eu acompanho a história da informática. Os primeiros jogos foram criados dentro de uma espécie de laboratório, para entretenimento. E talvez tenha aí um dos primeiros benefícios dele, que é justamente entreter, divertir. Destreza, você pode pegar articulação, saber mexer, manipular. Os benefícios cognitivos dos jogos são bem listados. Aprendizado, que depois a gente vai comentar. E os malefícios, como você bem colocou, tem também uma lista de más consequências desse jogo. O sedentarismo, ele foi bastante acusado de incentivar o sedentarismo. Uma indústria também, que ele movimenta para o bem e para o mal. O vício, os malefícios técnicos também de comprometer com sua máquina, que ele usa muita memória. Mas aí acho que a gente vai discutindo aqui mais esses pontos a pontos. É só um panorama geral para a gente iniciar o nosso debate aqui. Ok. Professor Amália, especialista na área do direito, da criminologia. O que pensa a respeito dos malefícios ou benefícios dos jogos online, dos jogos virtuais e dos computadores? Na nossa área de formação jurídica, obviamente que não nos compete questionar as habilidades ou inabilidades produzidas por essa modalidade de diversão. A gente aprende com aqueles que são especialistas na área. O que nos compete, muitas vezes, analisar é que, como consequência da utilização dessas modalidades de jogos, o que pode resultar para a boa formação ou má formação deste jovem, criança ou adolescente, e, eventualmente, também a própria exposição que possa gerar em relação à pessoa dele, muitas vezes a exposição física, outras vezes a produção de assédios que possam resultar em relação a outras pessoas não identificadas, que possam buscar se aproximar desse jovem para obter vantagens ilícitas de qualquer natureza. E daí, muitas vezes, encontramos os crimes de pedofilia, outras vezes o crime de instigação ao suicídio, induzimento ao suicídio. Enfim, há um rol de infrações que estão relacionadas a esta prática, digamos que não vigiada, ou não compartilhada com os responsáveis, que possam produzir resultados que não são favoráveis à boa formação do jovem. Nessa perspectiva, a legislação brasileira alcança alguns itens a este respeito, mas, sem dúvida alguma, ainda é um universo muito amplo de muita coisa a se aprender do ponto de vista jurídico. Professor Raimundo Lima, o senhor que tem a experiência da educação, como professor aí na área da educação, e também na vivência, também na área da psicanálise, o que o senhor pode dizer a respeito desse assunto de início? Olha, é interessante que eu fiz um levantamento dos artigos existentes sobre o assunto, artigos, por um lado, artigos e reportagens, por outro lado, artigos produzidos pela academia ou pelos cientistas, de 10 para 9, desfavoráveis aos jogos, principalmente os chamados violentos, os videogames violentos. Há uma série de antes hipóteses com relação a essa relação videogame violento e efeitos agressivos, e mais do que agressivos, de passagem ao ato do sujeito que ficou horas e horas no videogame para a realidade. E também, vamos dizer assim, há uma correlação que já está detectada, em que aqueles casos de massacres enormes, de grandes proporções, massacres, que a gente chama também de atos amox, que ocorrem no mundo inteiro, antes era mais nos Estados Unidos, hoje ocorre tudo, desde o famoso tiro colombine, da escola High School colombine, há uma relação muito forte, em que esses jovens tinham que cometeram assassinatos em massa, que não tinham histórico de delinquência, que alguns ou a maioria nem sabiam usar armas, eles treinaram tão bem virtualmente ou eletronicamente, de modo que essa fronteira entre a ficção e a realidade foi diluída, e houve uma passagem fácil desse ato, desse ato interativamente no campo das telinhas eletrônicas, para a ração propriamente dita no campo da realidade. Quer dizer, nós vivemos, de modo geral, a diluição entre fricção e realidade em todos os meios, mas no que diz respeito à adolescência, parece que isso causa mais impacto. Professor Tiago, ao longo do tempo os jogos virtuais passaram de simples divertimento caseiro, salas comerciais, os antigos fliperamas, na nossa época, professor Raimundo, a gente era um fliperama, mas agora atividades e eventos internacionais, inclusive com jogadores profissionais. Do ponto de vista social, o senhor que é especialista na área da tecnologia, nessa área virtual, isso é bom ou é ruim? Por quê? Eu acho que como uma mídia recente, até pegando o gancho que o professor Raimundo falou, ela tem uma série de pessimismo arrodeando ela, o cinema foi assim, todas as outras mídias foram assim, acho que esse movimento desses jogos coletivos, dessas competições que você está mencionando, que os jogadores ficam lá horas e competem, mostra até uma... está se criando um circuito de mercado mesmo em volta, e uma profissionalização da área. O que era entretenimento, hoje virou profissão, o jogador ganha um salário, inclusive bons salários para o bom jogador, e mostra aí que a indústria está dirigindo, o mercado está dirigindo, está pautando alguns conteúdos, está forçando, inclusive, essas questões. Eu acho que concordando aqui com o professor Raimundo, antes tem a visão positiva, negativa, de certa forma o jovem hoje que estaria engajado naquele conteúdo, ele consegue ganhar dinheiro com aquilo, o que é interessante, mas por outro lado também eles têm uma lógica meio do modelo, meio da indústria da moda, eles viajam muito, eles ficam muito tempo fora, eles ficam jogando, tem um treinamento, que é encarado como um esporte, então eles passam horas treinando, aí os malefícios disso, do ponto de vista cognitivo, da física dele. Acho interessante pensar também que, embora a gente estava no bloco anterior ali falando já dos aspectos negativos, os jogos também estão sendo usados dentro de uma lógica muito positiva, da saúde, os jogos sérios, os serious games, então eles também estão sendo encarados dentro de uma lógica da reabilitação física, os consoles Wii, que permitem o controle do corpo, então fisioterapeutas estão incorporando ele, então também se abre muitos usos positivos deles. Eu acho que esse pessimismo com relação a esses jogos de violência, e aí o direito está entrando talvez para criar classificações indicativas, as faixas etárias, sinalizar isso nos encartes dos jogos, acho que ele meio que está sendo possível, porque como um conteúdo ele engaja muito, ele é um conteúdo que o jovem, diferente do cinema talvez, ou das outras experiências de mídia que são mais passivas, o jogo ele requer, do ponto de vista da estrutura narrativa, é um engajamento muito maior, e esse engajamento ele meio que força o indivíduo ali a uma série de ações, uma série de associações. Professor Raimundo. Eu concordo, eu tenho um exemplo muito próximo, que é no meu lar, meu filho não apenas joga, mas também é da área da informática, terminando a universidade, e trabalha com isso. O que eu noto é o seguinte, eu acho que tem vários aspectos, é até difícil falar aqui, porque é uma enormidade de pontos, se o sujeito, como o professor Tiago falou agora, se o aluno, se o jovem, ele tem isso já como uma meta profissional, uma meta de formação, e mais ainda, ele interage virtualmente, mas também socialmente, porque esses grupos se reúnem para competições, há uma animação, inclusive de corpo, não apenas de mente, não apenas social, uma animação, a gente percebe a vibração, vamos dizer que esses estão fora, ou talvez a maior parte deles, eu não tenho estudo sobre isso, estão fora disso, quem está focando em termos de preocupação, o que me preocupa mais, é o jovem principalmente, que se auto-isola, no seu quarto, que perde o autocontrole, no que diz respeito ao tempo, deixa de estudar, ou de ler, ou de fazer exercício, ou até mesmo de apreciar a paisagem, ele só aprecia aquilo que é, editado pela tela, o jovem que, durante o jogo, ele perde, vamos dizer assim, a sua capacidade, vai diminuindo, não diria que perde, mas vai diminuindo gradativamente a sua capacidade de empatia, consequentemente de solidariedade, consequentemente de amor ao próximo, ou de cultura de paz, então ele fica muito envolvido, eletricamente envolvido, com relação a essa coisa fascinante, que é como matar mais, e ganhar mais pontos, e aí vem um aspecto moral também, do próprio jogo, quanto mais mata, quanto, e não é só matar, por matar, é matar, e às vezes com requintes de violência, que a gente percebe, que é algo que não pode ser bom, a questão dos valores também, que ficam muito em xeque, então isso é um aspecto que eu acho que a gente deve levar, e aí temos experimentos já científicos, que comprovam que isso é perigoso. Professora Amália, coordenadora do NEDIG, Núcleo de Estudos e Defesa da Juventude e da Infância, e também da área do Direito, qual que é a sua opinião, concorda com seus colegas aí, tem algum ponto divergente? Não, não podemos divergir não, absolutamente, mas cada um tem as suas preocupações em suas matérias específicas, eu estou ouvindo, estou pensando que na nossa atividade, a preocupação é um pouco diferente, por quê? O que nos preocupa muito é a exposição que o jovem se coloca, o que ele diz durante a prática desses jogos, porque muitos deles é possível a comunicação, muitas vezes, durante essa atividade, ele não só pode praticar algumas infrações, do tipo xingar alguém, sugerir más práticas, pode também ser induzido a isso, mas muitas vezes ele pode ser o próprio autor da infração, e isso é uma coisa importante de se pensar, eu tenho ouvido de alguns jovens aqui da universidade, nem todos menores de idade, quase sempre já acima dos 18, mas ainda muito jovens, que por conta dessas comunicações virtuais, decorrentes de redes sociais, e às vezes de jogos, acabam se envolvendo em conflitos, e esses conflitos geram desdobramentos jurídicos, dependendo do que se diz, dependendo do comentário que se faz, e eles parecem que comentam muito, é necessário comentar tudo, para tudo se tem opinião, significa que o registro material do que aquele indivíduo disse, está ali, está escrito, e é a figura do print ainda, acima disto, a possibilidade de fazer prova contra ele, numa eventualidade, de caracterizar sim uma ofensa, por outro lado, nessa circunstância, nós estamos abordando uma hipótese, no qual ele pode ser autor de uma infração, e isso não é bom, isso não é bom, esses jovens precisam saber, que há uma responsabilidade muito grande, em torno do que se diz, do que se fala, sobretudo com relação, às outras pessoas, que participam daquele mesmo círculo, de amizade ou de não, e essas consequências, podem ser gravíssimas, inclusive do seu ponto de vista patrimonial, e privação de liberdade, o outro foco, que a gente também não deixa de observar, e que, a meu ver, é o mais importante ainda, é aquele no qual ele é vitimado, pelo que o outro está dizendo, está fazendo, está sugerindo, e aí, de repente, numa outra ocasião, mais adiante, nós falamos, inclusive, das imagens que são transmitidas, daquele jovem, quando se expõe a esses jogos. Deixa eu fazer só uma parte, tem um exemplo muito claro, que eu vi esses dias, na internet mesmo, um jovem japonês, ele tem um hábito de, é um vício, na verdade, de xingar na hora que está jogando, ele xinga a mãe, principalmente, não sei porquê, ele xinga o pai, xinga todo mundo, e o pai já falou assim, para com isso, para com isso, aí ele não parava, acho que o pai estava mais preocupado com o xingamento do que com a exposição dele ao videogame, que ele tem um momento, que ele vai lá, pega o videogame, leva para fora da casa, e o jovem está desesperado, por causa disso, o que o senhor vai fazer, o que o senhor vai fazer? Aí ele pega uma marreta, que é de pau, mas é uma marreta, acaba com o coisa, o jovem entra num estado de convulsão mental ali, você pode ver, isso é um, é trágico para ele, a gente pode imaginar como é que seria a abstinência, o processo de abstinência, um tratamento de cura, mas ele não fica satisfeito com isso, aí ele se associa a um colega, aí aparece depois ele com o colega, e pega a moto do pai, que está ali, é o ressentimento transformado em vingança efetiva, e também pega a marreta e acaba com a moto, chega o pai depois, que já perdeu toda a autoridade, já perdeu toda a referência, e fica também desesperado, não sabe o que fazer, só que o pai fica mais contido, então isso é realmente algo que pode acontecer, não é sempre que acontece, mas há uma dificuldade muito grande, por um lado, dos pais exercerem essa autoridade paterna, visto que o patriarcalismo caiu, o patriarcalismo estava em caindo, está em declínio, e tem um outro lado também, que é os jovens já não estão respeitando mais a autoridade do pai, ou da mãe. Ou não estão respeitando os métodos que os pais ainda querem utilizar, talvez a autoridade não deva decair jamais, até porque é um poder jurídico que se tem, se não exerce, vai ser punido por isso, em algum momento vai ser punido, mas é importante entender o método pelo qual o pai vai adotar, para atingir os interesses do filho. Olha, quem é pai, que é a mãe, sabe muito, mas você já é pai? Não. Não, você é... Quer dizer, é triste ver um filho, uma filha viciado, viciado em qualquer coisa, quando você inclui o jogo, você fica sem saber o que fazer, Nós vamos abordar, professor Raimundo, já no bloco seguinte, essa questão ainda da dependência, com relação aos jogos aí, ok? Nós precisamos fazer um intervalo musical agora, Jogos Virtuais, Benefícios e Perigos, é o tema em debate, conosco a professora Amália Regina Donegá, o professor Raimundo de Lima, e o professor Tiago Franklin. Eles estão debatendo esse tema, mas agora nós temos que fazer um intervalo para ouvir a música que foi gravada, lançada em 1983, e foi tema de abertura do Jornal da Manchete, é a música de Cleverson Horse e Ricardo Fegali, do Roupa Nova, videogame. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias, gerando reflexão crítica e cidadania. Em debate, jogos virtuais, benefícios e perigos, nesta edição do programa, recebemos Tiago Franklin Rodrigues Lucena, professor da Unicesumar, Amália Regina Donegá e Raimundo de Lima, professores da UEM. Professor Tiago, jogos virtuais para fins didáticos, qual é a sua percepção e análise sobre essa ferramenta tecnológica na educação? Extremamente positivo, porque eu acho que a educação, quando se encontrou com essa dinâmica do game e dos jogos, ela viu que poderia somar ao invés de competir. A gente já tinha falado no bloco anterior que o jogo, pela sua estrutura narrativa, ele engaja muito, então por que não usar esse engajamento e essa potência dessa estrutura para fazer com que o jogador aprenda junto, jogando. E aí eu acho que o mais fantástico disso é justamente porque ele aprende sem saber, ou sem ter a consciência de que está aprendendo. Não tem aquela estrutura formal que a educação talvez mais tradicional trabalhe. Então tem uma série de jogos criados para áreas específicas e já com comprovadas artigos, literatura aí falando de ganhos de aprendizado na área da matemática, na área das ciências no geral, artes também, para a própria aparência do jogo ele consegue ensinar conceitos artísticos importantes ali, e de composição. Então eu acho bastante positivo, uma área que só tem a crescer, uma área que precisa do encontro interdisciplinar de quem cria o jogo, de cientistas da computação também, com o pessoal da educação e acho que nesse conhecimento mediado, nessa cada vez mais mediação tecnológica pela internet, acho que isso é uma ferramenta, o jogo educativo com essa dinâmica da educação, ela vai efetivamente brilhar. Acho que tem muitas, muitas coisas a serem exploradas ainda e muitos cases de sucesso, muitos casos de sucesso. Professora Amália, tua opinião sobre o uso dos jogos virtuais na educação? Não posso me aprofundar na formação do jovem nesta área da educação, mas insisto em dizer que me preocupa muito o quanto este jovem se expõe às mídias de todas as modalidades, os jogos virtuais, portanto, abrem esta janela para a comunicação para o mundo, essa criança ou este jovem estará acessível a qualquer forma de contato, desde que esteja no idioma dele. Muitas vezes as imagens fazem parte disto e compõem também a forma de diálogo para esses fins e estas imagens, a gente sabe bem, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está caracterizada uma infração penal exatamente quando se utiliza dessas imagens e muitas vezes transforma as imagens normais de uma pessoa, de um jovem e dá a ela deslindes de sensualidade ou aumenta a idade, enfim. Isso tudo, certamente, abre uma janela muito perigosa para aquele que muitas vezes não tem o filtro dos perigos. Sem dúvida nenhuma que se os especialistas dizem que há caminhos pelos quais esses jovens, as pessoas que fazem uso dos jogos possam alcançar benefícios, certamente essa é uma fronteira maravilhosa para se alcançar e precisa ser explorada. Precisa, inclusive, alcançar o objetivo desses jovens porque atualmente nós percebemos que o maior entretenimento é de fato os jogos que representam violência ou diversão extrema muitas vezes não comum no terreno dos humanos, apenas no terreno virtual. Então, em vista disto, o aspecto jurídico ele acaba permeando numa seara muito delicada que é a tentativa de proteger, criar obstáculos para as eventuais infrações que possam acontecer contra este jovem que se expõe ao jogo mas também precisamos pensar nisso quanto ele pode vir também a praticar outras infrações em relação às outras pessoas. Professor Ramon. Eu acho que é extremamente negativo se a gente pensar nos jogos principalmente nos jogos videogames violentos. Por quê? Tanto no aspecto físico, aspecto psicológico, aspecto dos relacionamentos sociais, aspecto moral, ético, eu só vejo pontos negativos, resultados negativos. Claro que se o aluno tem um preparo melhor, como a professora acabou de dizer, tem um preparo psicológico, tem um filtro, tem alguém que monitora o direcionamento ou a sublimação como a gente fala em psicanálise vai acontecer. Outra coisa, eu acho que é muito diferente um brasileiro que lê pouco, um jovem brasileiro ou uma criança brasileira que praticamente não liga para a leitura, os pais também que não incentivam os filhos à leitura, o estudo que é muito fraco aqui, nós somos em 50º lugar do mundo e um aluno da Islândia que é o país que mais lê do mundo que pode jogar à vontade ou o Japão pode jogar à vontade de videogame, inclusive violentos. O índice de efeito, digamos assim, drástico de agressividade e de mais do que de violência no país como a Islândia é baixo, é praticamente zero e no Brasil pode ser alto porque a criança só passa a viver e conviver em função disso, num alto isolamento ou, segundo o algoritmo, num relacionamento apenas com quem gente que não pensa como eles, porque jogar dessa maneira é não pensar, é o lugar da banalidade do mal segundo a Anna Hart quando a pessoa se entrega a determinado ato pelo ato, matar por matar, sem pensar, sem fazer a autocrítica, sem fazer a autoanálise da situação, sem fazer quem é que está, como que se pode resolver aquela situação ali de uma outra forma fora da violência, quer dizer, nós não temos esse preparo aqui. E mais um ponto, a experiência que eu tenho no campo da pedagogia e do aula na pedagogia, eu vejo praticamente quase que zero interesse dos alunos em realizar pesquisas nesse campo, principalmente em TCC, em trabalho de conclusão de curso. Eu queria dar uma reforçada aqui no aspecto, a gente vê os jogos violentos, a gente vê o jogador muito como se fosse uma espécie de meio zumbi, meio que consumindo aquele conteúdo de uma forma bastante passiva. Quando eles saem do jogo, eles ficam meio zumbi. Sim, mas eu queria trazer um pouco a responsabilidade também, porque o game e as mídias digitais de uma forma geral, eles são usados dentro de uma lógica dos pais, daqueles que os cuidam, meio de uma forma bem em docilização. como eles engajam entre a Etert muito, eu vejo muitos pais comprando smartphone e dando já os gamezinhos ali, porque dociliza a criança na hora da mesa, na hora que eles saem. Então, tem uma corresponsabilidade que eu acho interessante a gente trazer aqui, importante mostrar isso, e aí, claro, você colocando aquela criança de dois anos, três anos em contato com essas mídias que engajam muito, como eu estou destacando, é claro que você vai condicionar ela a se viciar naquele conteúdo. Então, é interessante puxar esse aspecto também, das corresponsabilidades. E o jogo violento, a gente olha com muito pessimismo para o jogo, porque ele é uma medida, como eu falei, recente. Acho que o cinema nos deu um exemplo, que é a classificação indicativa, o 18 anos não pode entrar, a televisão faz isso também. Então, a indústria do jogo não está tão passiva assim, ele cria os mecanismos também para controlar isso. Então, tem as respostas também para tentar sanar essas questões que a gente está levantando. Eu concordo, em parte, eu estou com um artigo aqui, que felizmente eu achei, reachei em casa, ele é da Veja, de 1990, e traz um resultado de pesquisa, se não me engano, da USP, eles ficaram uma semana, naquela época a gente discutia muito televisão, a violência na televisão, e eles trazem, principalmente, uma semana de observação das televisões brasileiras. Nós tivemos, naquela ocasião, durante uma semana, na televisão brasileira, mil novecentos e quarenta tiros e oitocentos e oitenta e seis explosões. Se soma isso por ano, na cabeça de alguém que histórica e milenarmente, quantos tiros uma pessoa poderia ouvir, não estou falando da idade média, mesmo que não tinha tiro, mas depois que, né, que passamos a usar revólver, mesmo no oeste e norte-americano, quantos tiros que era ouvir durante uma semana, um mês, um ano, dez anos. Era muito pequeno isso, era muito, era insignificante. Hoje ela, não só ouve esses tiros que ela escolhe ouvir, de alguma forma, na televisão, mas ela interage com eles, isso que é a grande novidade do videogame, ela interage com eles, ela pode atirar também, e muito atirar, e se ela mora em algum lugar de risco, como o complexo do alemão, ela, no dia a dia, associa essa realidade virtual, que não é só virtual, é realidade virtual, com a realidade real, a realidade bruta do dia a dia, então ela se banaliza a violência, o mundo passa a ser afunilado, apequenado, como um mundo de violência. Eu acredito que existe um gênero maligno, eu acho que, ou se a gente colocar numa linguagem cristã, eu poderia exagerar e dizer, esses jogos são produzidos pelo diabo, vamos dizer assim, tem uma mente maligna, empresários malignos que se avisam lucro, e eles estão preparando a sociedade para ser insensível, dessensibilizados com relação à violência em geral na sociedade, no futuro, o próximo. Professor Amália, sobre o uso indevido de redes sociais e de jogos virtuais para se fazer o mal, qual seria o alcance educacional e mais propriamente do direito no Brasil em defesa das vítimas em potencial, então? Até dando continuidade ao que está sendo dito nesse momento aqui, o que a gente percebe e nos parece que é inevitável é que os jogos existem, os jogos eletrônicos e virtuais existem e não deixarão de existir tão breve. Ok? Então, o que sobra para ser feito? Eliminá-los não nos parece razoável, tem uma população bem interessada nisso e, portanto, é um filão comercial interessantíssimo e não só comercial, o professor volta a dizer que também há utilidades para isso, ainda não muito bem exploradas, tanto exploradas, mas para serem exploradas. Então, o que tem que ser feito? Regulamentar. A gente não gosta muito dessa coisa de regulamentar tudo. A tal da regulamentação é sempre muito, ela trava, ela não permite grandes avanços, ela não autoriza a mente a fluir livremente, mas, infelizmente, o mundo tem contraposições, oposições das ideias. Por conta disto, nos parece que o caminho inevitavelmente será da regulamentação, sobretudo em relação aos jovens, crianças e adolescentes. Porque, como já disse também agora há pouco no relato que o professor narrou, de uma situação que foi vista por ele, provavelmente pelas mídias, muitas vezes os pais não detêm o poder de proibir exatamente a utilização ou limitar a utilização desses jogos. Em vista disto, a infinidade de relações sociais que existem, relações familiares que existem, cabe, então, ao poder público, no mínimo, até para o prerrogativo constitucional, estabelecer regras um pouco mais inflexíveis em relação a isto. Não é o proibir utilizar em casa, mas é a forma como é obtida esses jogos, a forma com que o jovem acessa esses jogos, como ele adquire, ele pode burlar os canais de aquisição, pode comprar com o nome de outro, pode pegar o cartão de crédito do pai, isso já é uma outra questão jurídica, mas até onde se possa estabelecer limites, o poder público pode sim, com vistas a um estudo mais aprofundado, estabelecer quem pode fornecer, a quem pode fornecer, hoje a identificação das máquinas parece que é muito mais precisa. Eu fico com medo quando a gente pensa muito no poder público, o governo, no que diz respeito não apenas a jogos, nós temos a Cracolândia, por exemplo, em São Paulo, que é como é difícil eliminar, ou trabalhar, ou regulamentar, numa visão liberal, a gente poderia dizer assim, de uma maneira até cínica, mas por que não? Cada um é livre, as pessoas são livres para ficar lá na Cracolândia, para vender droga, por que não deixar a vontade? A gente poderia falar a mesma coisa da prostituição, por que não deixar a vontade? Exceto quando se fala de criança e adolescente, aí não pode, aí não tem vontade para não ser. O crime organizado, ele é organizado nesse campo aí, que todo mundo já considera como organizado, mas eu fico com a suspeita se não existe uma organização criminosa que não traz esse nome, se auto-engana, que não é criminoso, que fabrica determinado tipo de jogo. Esse jogo Baleia Azul que veio agora, eu não sei se foi feito por uma pessoa, acredito que não foi uma pessoa só, por maldade própria, resolver fazer esse jogo. Pode ser uma organização, né? E os outros também, os outros geralmente são empresas que contratam pessoas experts, especialistas, muito inteligentes, mas que não tem o mínimo senso moral, porque nesse caso aí, eu não sou marxista não, mas nesse caso, a gente tem que reconhecer, a um jogo de forças, em que essa parte do capital realmente está vencendo muito mais o espaço do que a outra parte. Até a invasão de terras, hoje eu fiquei sabendo que o governo atual está muito fraco no que se respeita a invasão de terras, e legitimar a invasão de terras, a desmatamento de... É proibido o desmatamento. O poder público está em cima, mas ele tem condição, ele tem competência de abranger? O senhor está corretíssimo, por isso que a gente já começou dizendo, regulamentar não é solução para muita coisa, mas por competência, e tratando-se de matéria de vulnerabilidade, ou seja, de criança e adolescente, nós não podemos simplesmente cruzar os braços. Ah, desfazer o esforço. Os mecanismos de fiscalização têm que funcionar. Tiago, professor Tiago. Complicado, questão interessante de ser pensada, eu acho que como conteúdo, a gente olha para o game ainda com um olhar um pouco diferenciado, e isso deveria atravessar todas as produções de conteúdo, o livro também, tem um conteúdo ali que ele pode incentivar algumas práticas. Tem livros que são nocivos, se a gente for pensar nessa questão, televisão, os outros conteúdos de outras mídias que o senhor levantou antes. Então, talvez trazer esse ranço muito olhando para o game, a gente está destacando a mídia recente, que está talvez aqui em pauta, mas a gente não poderia diferenciá-lo também de outras mídias. Ver talvez o que seria de característico dele, ver os marcos regulatórios do próprio mercado, eu sei que quando o jogo é importado ele precisa sofrer uma avaliação local, tem uma série de regras assim, e aí efetivamente, talvez com a equipe multidisciplinar, professor, direito, pessoal da educação, pessoal da saúde, psicólogos, fazendo uma avaliação desse conteúdo e criando os mecanismos talvez até de sinalização de que tipo de conteúdo tem ali dentro daquele jogo, acho que é um caso, não é tanta regulação, mas você pelo menos criar a consciência do pai ou de quem consoma, de quem compra aquele conteúdo de que o que ele pode esperar, e isso eu acredito que é o caminho que por enquanto está se esboçando como o mais interessante. Claro, acho que os pais estão mais atrasados tecnologicamente do que os jovens, então os jovens na internet ele baixa, faz o download e faz aí a burla, o sistema de bloqueio do pai e aí esse seria o perigo, mas acho que foge um pouco da esfera do direito como a professora lembrou, não é mais uma questão do direito, é uma questão até da relação tecnológica e da relação do pai com o filho. Eu ouço muito a sugestão dos pais jogarem junto com os filhos, eu acho boa essa ideia, mas você tem que gostar também, o pai tem que fazer um esforço, um sacrifício, a não ser que ele goste, para juntos avaliarem, juntos conversarem até sobre isso, eu não sei. Eu acho que, não vou fazer propaganda, mas tem um console que nesses últimos anos ele foi muito bem visto, porque todos os conteúdos criados por esse console, da Nintendo, eles foram pensados para a família jogar, e aí efetivamente eram jogos em que você via a família unida jogando com conteúdos leves, divertidos, nada de polêmica, trouxe até parte ali que o idoso, o avô da família poderia jogar, então tem movimentos interessantes de unir a família nesses jogos, que não precisa de grande nível de destreza, são jogos que você pode jogar com o corpo, você não precisa manipular um joystick, um controle, então acho que essa plataforma mostrou que é possível trazer um engajamento familiar, juntar a família para jogar. No próximo bloco nós vamos aprofundar esse tópico do tema, mas agora nós vamos fazer mais um intervalo musical. Em debate, aqui na UEM FM, jogos virtuais, benefícios e perigos. Nesta edição do programa, nós recebemos o professor da Unicesumar, Tiago Flanklin, Rodrigues Lucena, e os professores da UEM, Raimundo de Lima, e Amália Regina Donegá. Agora nós vamos ouvir Charlie Brown Jr., música composta por Champion, Chorão, Marcão, Renato Pelado e Tiago Castanho, quinta-feira. Ainda me lembro bem daquela quinta-feira, yeah, segunda-landa em volta da fogueira, yeah, fogueira, yeah, Maria do Marte. Ouvir o grito de agora, o homem que falava a verdade, mas ninguém se cortava, voltando pra fora, tudo que se viu na pele, mas ninguém lhe dava ouvidos, o outro que falava a verdade, mas ninguém se cortava, voltando pra fora, tudo que se viu na pele, mas ninguém lhe dava ouvidos, Fechou a maca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata Mistério punido, tá bem sincera, não acaba nunca Fechou a maca da fogueira que acendeu pra se livrar do fio que mata Mata, mata, mata Mistério punido, tá bem sincera, não acaba nunca Dome minuto, tá bem sincera, não acaba nunca Dome minuto Que se livrar do fio que mata Simba minuto Dome minuto Dome minuto Dome minuto O difícil é desviar de quem tá sempre querendo Ela mantém a porta aberta, ela te faz instrumento, vai te dominar Se já não dominou Ouvir o grito de tuoto, um homem que falava a verdade, mas ninguém se importava Botando pra fora tudo o que se viu na pele, ninguém lhe dava ouvidos não Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do filme de mata Miséria impune, não cabe, é sincera, não acaba nunca Deixou a marca da fogueira que acendeu pra se livrar do filme de mata Miséria impune, não cabe, é sincera, não acaba nunca Música 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 Você está ouvindo Ponto e contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Música Professor Raimundo Considerando o atual nível de desenvolvimento tecnológico digital A possibilidade de a pessoa se tornar viciada no jogo e a realidade familiar brasileira Qual a sua análise quanto ao controle de acesso a conteúdos virtuais por parte de pessoas ou instituições Afim de preservar a integridade moral e físicas Principalmente de crianças e adolescentes Aprofundando aquilo que já vinha sendo Eu tenho um vício Que é tentar me basear sempre em pesquisas E deixar minha opinião um pouco de lado Eventualmente, como hoje aqui, sai a opinião Mas vamos começar em termos de pesquisas Qualquer pesquisa que Suponhamos os jogos Chamados jogos de azar Jogos Sem serviços virtuais Jogos De roleta De carteado Esses jogos O que eles tem que causa O que a gente chama de compulsão à repetição Quer dizer O descontrole O descontrole do sujeito Com relação a dominar A comandar Você tem casos de pessoas Famílias que perdem dinheiro Que ficam dependentes Gravemente dependentes Desse tipo de jogo E famílias que perdem Digamos assim O seu patrimônio Por conta desse tipo de jogo Eu já vi gente Nessa situação Não só no consultório Mas fora E pouco se fala sobre isso Porque o Brasil Tem essa proibição Ao jogo de azar Mas nós moramos perto aqui do Paraguai Que tem a sua liberação A gente sabe como é que é Então esse elemento Que o jogo Em geral Esse tipo de jogo Eu não estou falando de jogo De tênis De futebol Não Eu estou falando desse tipo de jogo Que o sujeito fica parado E fica ali Repetindo Repetindo E querendo ganhar Querendo vencer a máquina Qualquer coisa assim Então além desse elemento Desse componente Que tem no jogo Que dispara a compulsão A repetição Os jogos Os videogames Tem esse elemento E tem mais outro Que é Nós temos uma fascinação Talvez Produto do inconsciente coletivo Com relação A tela eletrônica A tela eletrônica Dispara na gente No ser humano Nós temos algum defeito Nesse sentido Provavelmente Defeito psíquico Que a gente é fascinado ainda Muito pela tela eletrônica Ela puxa a nossa atenção Um aluno em sala de aula Você pode dar uma aula brilhante Tem uma tela lá no powerpoint Dinâmica Ou pequeno filme Mas ele é atraído Pela sua telinha Possibilidade Não só de mensagem Mas simplesmente Olhar por olhar Há um tanto Um certo voerismo No ser humano Em que a tela gratifica E proporciona Asperdigoso Né Quase parecido ao orgasmo Asperdigoso Quer dizer Ele vê Ele atua Vê Atua Vê Atua Quer dizer O desejo gera Desejo 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 Quer dizer Ele não consegue Barrar isso aí Então eu diria que O jogo eletrônico Qual que é ele Ele tem esse elemento Que atrai E aí você falou da criança Para fechar A criança é muito mais vulnerável Do que o adulto E o adolescente também O adolescente está Num processo de vir a ser Está vivendo um vazio Em que ele não é criança E não é adulto E ele está nessa fase De se rearrumar Tanto psicologicamente Como socialmente Como moralmente E aí Entrando no jogo Como uma cunha Ele corre o risco De perder O autocontrole também Ele corre o risco Inclusive De perder tempo Na sua vida A vida é muito mais Do que o jogo A vida é muito mais Do que ficar Quatro, cinco, dez horas E tem a questão Do sono também Ele perde O prazer de sonhar O prazer de dormir De sonhar Perde a possibilidade De ele se relacionar De ele encontrar Uma pessoa Para conversar No dia a dia Eles podem desenvolver O engano O auto-engano Da amizade virtual Será que substitui A amizade real A amizade presencial Professor Tiago Tem um contraponto aí Acho que com relação Ao vício Acho que o jogo Infelizmente Condiciona Ele não determina Mas acho que ele condiciona Acho que o jovem Que teria tendência A isolar Ele vai isolar Ele vai encontrar Uma boa ferramenta Para se isolar Se não tivesse o jogo Ele estaria com outro conteúdo Estaria se isolando De outra forma Mas aí o jogo De forma Apresenta Uma nova condição Para ele Se aprofundar mais Num conteúdo Tem esses aspectos Que o professor Raimundo levantou E tem que concordar São as pesquisas Na ciência cognitiva Que a tela realmente O brilho da tela Realmente toca a retina E aí Diminui a produção De melatonina Durante a noite Aí o distúrbio do sono Que está associado Com o uso dos tablets Dos smartphones Da própria assistir a televisão Tem uns maus Já diagnosticados Que chama Nomofobia De nomobiofobia Que são pessoas Que tem fobia De não estarem portando Um equipamento eletrônico Que isso Já está bem documentado O tecnofetichismo Que eu acho Que é interessante A gente olha Para os smartphones Para os tablets Que tem uma série De jogos ali dentro Como a parte da gente A gente fica mal Quando a gente acha Que esqueceu Parece que a gente Foi amputado De certa forma São bem características Próprias Desses aparatos Tecnológicos Atuais E o vício O jogo O jogo é uma consequência E talvez potencializa Esses aspectos Como o professor Lembrou Dos outros jogos Também De azar Deixa eu provocar O Tiago Eu vou ser O advogado Do diabo Ao mesmo tempo Que eu falei Que os jogos Causam a dependência E ele causa Também um auto isolamento Ler também Você só pode ler Eu me lembro Que uma vez Uma amiga minha Nos Estados Unidos Falou assim Aimundo As pessoas estão Cada vez mais Diminuindo A vontade de ler Porque ler É um ato Antissocial Você fica afastado Dos outros Para se concentrar Na leitura Quem é hoje Nosso mês São poucos Que estão dedicados A literatura Principalmente Então qual é a diferença Tiago Entre esse auto isolamento Da leitura E o auto isolamento Para jogar É, acho que ler É um ato individual Isolado Tem as leituras coletivas Mas essencialmente A forma como a gente Entende a leitura É um ato individual Em que eu fico isolado E o jogo também Mas o jogo Às vezes ali Tem um conteúdo Que está conectado As redes informáticas Dá a possibilidade De você estar isolado No seu quarto E estar interagindo Potencialmente Com milhões de pessoas Ao redor do mundo Que são jogos massivos Multi-usuários Você quer dizer Que dá uma ideia De potência De colaboração E acontece muito Na verdade A gente fica pensando Nesses jogos Mas as vezes Os jogadores Eles se articulam Para fazer o bem Globalmente Eles se articulam Para fazer o bem Para uma causa social Para uma articulação Chamada smart mobs Para criticar o governo Então eles não são Tão passivos também Eles percebem Que essa conexão É interessante E eles meio E eles meio Como suarpes Assim né Como um coletivo De abelhas Eles meio Se conectam E falam Vamos jogar isso Vamos fazer isso Vamos agir ali As vezes trava Uma atitude mais política Tática Um site Que seria uma atitude Mais de hacker As vezes vota no Trump No Donald Trump Há um uso inteligente Também do jogo Ou dessa dinâmica Que o jogo dá Do multi-usuário Que é interessante Ele destacar também Ok Professora Amália Tua posição a respeito E a gente vai avançar Um pouquinho no horário Do programa Porque nós temos Que falar ainda Daquele jogo Baleia azul Mas nessa questão aqui Com relação a Possibilidade da pessoa Se tornar dependente Do jogo E a possibilidade De controle das famílias E das instituições A gente convive muito Com a dependência química Na área jurídica Infelizmente Isso é um Um cancro Que infelizmente Gera criminalidade Gera infrações E aí O problema da drogadição Se transforma Numa questão Além de social Também jurídica E obviamente Que nós não temos Ainda registros De incidência Infracional Em qualquer âmbito Do direito civil Criminal Até administrativo Que tenha reflexos Importantes Não temos Se isso acontecer Ainda será Num outro momento Num outro plano Mas eles disseram Que racismo Sexismo Estupro Aparece também Em alguns jogos Eu não sei Porque eu não vi Não Essa sua abordagem Diz respeito Sim Ao que circunda As atividades Nessas mídias Então sem dúvida Nenhuma As expressões Mal colocadas Isso tudo Sim Sem dúvida Mas eu me reporto Mas eu me reporto Aproveitar a presença Os jovens Científicos 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 Nesse sentido Longitudinais Que marca Eu não conheço O que eu sei É que existem Alguns profissionais Esse Tenente coronel Aposentado David Gross Nos Estados Unidos Ele vem alertando Ele estuda sobre isso Sobre os videogames Violentos E parece Que ele tem Um ponto de vista Negativo Nesse sentido Essa nova Essa geração De 30 anos É uma geração Mais permissiva Mas aí não é Só com relação A jogo É liberal Permissiva É com relação A tudo A televisão A televisão A televisão A televisão A televisão Agora Eu não tenho Muitos dados Praticamente Nada Eu vou até Me interessar Para ver se Existe algum estudo Acho que são estudos Muito difíceis De serem feitos Porque você vai estudar Comportamento E evolução Acho que eu tenho 31 anos Então eu sou Talvez um representante Desse jovem Que nasceu com o jogo Eu vi uns estudos De um pesquisador Steve Johnson Que ele fala Que tem diversos benefícios De associação rápida De ideia De pensamento lógico Que o jogo Criou Ajudou Os jovens A pensarem Talvez eles não conseguem A gente não consegue Ficar tão tempo Focado num conteúdo Específico Mas a gente consegue Fazer associações De uma forma Muito mais rápida Que a internet A gente pensa Mais em forma De hipertexto E o jogo Colabora para esse Tipo de pensamento E o jovem A gente sabe Pela nossa percepção Que ele consegue Fazer essas associações De forma muito rápida Linkar textos Na cabeça dele E alguns pensamentos lógicos E alguns pensamentos lógicos Algumas estruturas lógicas Que o jogo dá As fases As competições Ele cria uma série De habilidades também Mas são estudos Que também Não tem Nenhuma confirmação São estudos difíceis São pontuais E alguns E alguns E alguns Bem específicos Professores Enfim A sociedade toda Por conta do alto risco Que ele oferece A crianças A jovens Adolescentes Principalmente Então gostaria De saber Com relação A isso O que vocês pensam A respeito disso Do uso O que se faz E qual seria Um recado Para os pais Para quem tem Responsabilidade Com crianças Com seus jovens Com relação a isso Eu vou começar Com a professora Amália Pode ser professora? Sim, claro Me desculpe a ignorância Mas eu quase pergunto Se existe mesmo Esse jogo Sabe? Eu quase me pergunto Se realmente ele existe Mas vamos lá Sem dúvida nenhuma O que se reporta Que alguns casos De suicídio Os jovens Fazem menção ao jogo Então Sendo verdadeira Essa informação Partimos da ideia De que realmente Ele existe E existindo Sem dúvida nenhuma O prejuízo É muito grande Bom A minha análise Não pode ser De natureza psicológica Tampouco pedagógica O que posso dizer É o que? Que as instituições Precisam se fortalecer Do ponto de vista De investigação De que a identificação Desses agentes Que atuam Sobre outras pessoas Que estão suscetíveis A sugestão Quer seja De qualquer natureza Sejam hábeis Na investigação No processo de investigação Para identificar Esses indivíduos O professor Tiago Certamente vai dizer Como é que possa Se fazer isto E na medida Em que a identificação É possível É claro Que há uma infração penal Evidente Se houver O que nós chamamos De nexo causal Entre a ação Praticada Por aquele indivíduo Que produziu O estímulo Ao suicídio E o efetivo suicídio Que aconteceu Eventual lesão corporal grave Porque é necessário Identificar isso Até que ponto Aquela instigação Realmente deflagrou O processo A instigação O estímulo Propriamente dito Para produzir O resultado Ok Porque antes disto Exceto se A ordem Do curador É este o nome Que se dá A ordem do curador Importar em praticar Uma infração penal Se não As brincadeiras O estímulo A praticar certas coisas Não entram No âmbito jurídico Não temos nada O que dizer Mas se de fato A ordem dada Por este curador A partir deste jogo Que se diz Que é assim que funciona Determina Esse agente Suscetível A obedecer Que pratique Atos criminosos Ou contra si Ou contra outro Sem dúvida nenhuma Nós temos Duas coisas A promover Primeiro Identificar o autor Desta ordem E segundo Comprovar que Esta ordem Foi de fato A causa Que produziu Aquele resultado Que nós chamamos De nexo causal Portanto Só aí É que nós vamos Ter responsabilidade A ser imputado A despeito De tudo isso É claro Que nós precisamos Também levar em conta Que o direito Não é feito Apenas só De crimes e penas Mas também Medidas protetivas Sobretudo em relação A crianças e adolescentes Então É muito importante Que autoridades Agentes Que compõem A rede de proteção A juventude Estejam atentas Para metodologias De proteção É preciso proteger Como é que se protege Por campanhas Por abordagens Por formação Identificação De personalidades Tendentes A esta prática Enfim A abordagem Da educação É muito importante Para se chegar Às medidas Protetivas A esses jovens Professor Thiago Acho que A baleia azul É um caso Bem sintomático Contemporâneo A estrutura Se assim Eu compreendi Nas leituras Que eu fiz por cima Precisaria me aprofundar Foi um jogo Criado Numa lógica Muito de competição E o desafio Ele foi estruturado Por fases E aí Essas fases O jovem Precisava documentar Que ele teria progredido E um desses momentos Dessas fases Era até Mutilação Ele tinha que fazer Uma tatuagem Enfim Cortar o braço E a última fase Seria O suicídio Em diversos outros Ele se colocava em risco Ele tinha que sair De madrugada Ele tinha que ir Chegar a fazer Alguma situação Na rua A grande questão Do baleia azul É justamente Identificar Quem foi O criador Desse conteúdo Como ele entrou Dentro de uma lógica De software Houve umas pesquisas Que tem muito De uma lógica De motor De bots Dos robôs Então ele foi Estruturado De forma Que tem um mecanismo De software Que cria o conteúdo E dinamiza o conteúdo E a entrega Desse conteúdo Precisaria comprovar Isso Mas é óbvio Que quem estruturou E elaborou Se foi um conjunto De programadores Se foi um indivíduo Se foi um jovem De 10 anos Pode ter sido O criador Ou um adulto Ou uma empresa Por trás É óbvio Que ela sabia Do riscos Porque se coloca Na última fase O possível suicídio Ela sabe Que algum jovem Poderia cometer isso E eu acho Que ela deve ter criado Criou os mecanismos De proteção Então foi realmente Irresponsável Nesse sentido Não tem um autor Assinando lá No final Olha criador Foi desenvolvido por Então o que se faria O que se pediu Para fazer Que os próprios lugares Essas lojas virtuais Esses lugares Onde os jovens Podem acessar E ver esse conteúdo Ou as páginas web Que bloqueiem esse conteúdo Para que o jovem Não consiga acessar ele Então acho que foi A medida protetiva Que está sendo pensada agora A própria rede mundial Não poderia fazer isso É impossível Tecnicamente É possível tecnicamente Mas também o jovem Ele não é tão tolo Então ele consegue Fazer os mecanismos Alternativos De achar esse conteúdo De burlar É a lógica Da internet Sempre tem Deep web Tem outros mecanismos Que o jovem Às vezes consegue acessar Que é uma terra Meio sem lei A internet profunda Bom Uma coisa Que precisa considerar Suicídio Sempre existiu Principalmente Adolescentes Principalmente Adolescentes Homicídio Também O que é interessante Que esse jogo Veio alertar Muito para Esse Esse ato O suicídio Veio alertar Muito também Para algo Que muita gente Achava que não existia Que é Essa automutilação Esse cortar-se próprio Que o professor Tiago Acabou de mencionar Sempre foi um tabu Discutir sobre suicídio Na sociedade Principalmente Na imprensa Então esse jogo Foi bom Tem esse lado positivo Que ele proporciona isso As pessoas No nosso mundo Tem ainda Infelizmente Tem muito mais Preocupação Com relação a Sexo na televisão Sexo nos filmes Sexo nos videogames Mas não com relação A violência Eu acho curioso A gente investigar Por que que isso ocorre Mas há um tipo De Que a gente pode dizer De personalidade Que é predisposta Mais vulnerável A Digamos assim Se submeter A esse tipo De comando Para se matar Ou para se autocortar Vamos dizer assim Não necessariamente Uma pessoa boba Não é necessariamente Uma pessoa Pode ser ingênua Mas não é boba Tem pessoas muito inteligentes Que terminam Sendo levados a Agora tem que verificar Também outros fatores Que contribuem Para além da violência Contida do jogo Ou do comando Mal De quem está É fatores familiares Conflitos familiares Bullying Do sujeito Com relação As colegas Conflitos Do sujeito Com relação A própria existência Vivemos uma época Que é possível Questionar Se uma criança De seis anos Pergunta para o Neil Grace Que é um astrofísico Qual é o sentido Da vida Está na internet Que você pode ver Eu acredito Que muitos jovens Muitas crianças Jovens Estão perguntando No momento Nesse nosso momento Afinal de contas Qual é o sentido Da vida É só ficar jogando Só uma coisa Soma A totalidade De poder existir Com sentido Mais uma vez Nossos agradecimentos Aos professores Debatedores Convidados Professora Amália Regina Donegá Que da UEM Professor Tiago Da Unicesumar Professor Raimundo de Lima Aqui também Da UEM Nossos agradecimentos Também A nossa equipe De apoio Ao Felipe Pinheiro Que é aluno Do curso de comunicação Em multimeios Que faz a transmissão Aqui pelo Facebook E especialmente A você que nos ouve Muito obrigado Pela audiência Até a próxima edição Do programa A UEM FM Apresentou Ponto E Contraponto E Contraponto E Contraponto Obrigado.